Ei, Gideões, cuidado, ao tardar do noivo não durma, trabalhe, avance, 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 avance. O tardar do noivo não durma, avance, 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 Registro, Iraque, Cuba, India, Itália, Olívia, Haiti, República Tempana, Ilha Juan Hernández, Argentina, Uruguai, Brasil, avance! Gideões, 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 avance! Amém! Gideões, avance! 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 nasceu numa manjedoura, tão simplesmente Senhor, nasceu para nos salvar, Senhor, estamos na tua presença, nesta noite para te adorar, para cultuarmos a ti, para engrandecermos o teu santo nome, porque somente Senhor, tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória, receba nesta noite, todos os hinos que vão ser entoados, a pregação da tua palavra e as coreografias, as apresentações que vão ser aqui Senhor efetuadas, em nome de Jesus, nós te louvamos pela nossa vida, pela saúde, por Jesus Cristo ter nascido em nossos corações, e aqui estamos alegres para todos sempre e salvos em nome de Jesus, amém, amém. Quem é salvo, dê um abraço no seu companheiro aí, no seu irmão e diga a ele, que bom que você está na casa do Senhor, em mais um Natal, diga assim a ele, que felicidade, feliz Natal para você, Jesus está no nosso meio, Deus abençoe a todos, com o maestro Elias, a banda Arautos de Sião, nós vamos estar cantando, quem trouxe a harpa, vai estar abrindo a harpa agora com a banda, e nós vamos cantar com o maestro Elias, maestro Marcos, a banda Arautos de Sião, e vamos estar louvando ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, sauda a todos irmãos, na Santa Paz do Senhor, vamos louvar o Senhor com o índio número 481, 481. Amém. 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 Odeixaste, Senhor, tua glória esplendor, quanto ao mundo quiseste tecer. Não puderam achar em Belém um lugar, não percebe o tom vosso e nascer. Venha ao meu coração, oh Cristo, dele tendo pra ti um lugar. Venha ao meu coração, oh Cristo, vem, ele pode pra sempre morar. Lindo de adoração, lindo doção que dão, e rendendo o excelso louvor. Mas humilde, Senhor, vindo ao mundo de honor, pra dar vida ao alívio pecador. Venha ao meu coração, oh Cristo, dele tendo pra ti um lugar. Venha ao meu coração, oh Cristo, vem. Vem, ele pode pra sempre morar. As raposas aqui, voltas tem para si, o seu ninho, as árvores do céu. Só não teve um lugar, pra cabeça pousar, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vem, vem ao meu coração, oh Cristo, vem. Ele tem pra ti um lugar, venha ao meu coração, oh Cristo, vem. Vem, vem. Ele pode pra sempre morar. Do céu viés de Jesus, tanto abenço a luz, que nos dá a eterna salvação. Vem, vem ao meu coração, oh Cristo, vem. Ele tem pra sempre morar. Vem, vem. Vem, vem ao meu coração, oh Cristo, vem. Vem, vem. Ele pode pra sempre morar. Aleluia, 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 com céus, ao Cordeiro de Deus. Quando vier o seu povo buscar. É a energia, aleluia, aleluia, mais ao seu nome de Deus. Alegra reina de Jesus. Vem, vem. Ele pode provar. E o seu ninho, o coração, oh Cristo. O bem, ele pode entrar sempre e morar. Aleluia! Aleluia! O meu coração, oh Cristo bem, nele pode entrar sempre e morar. Em continuação, em número 120. Aleluia! 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 Noite de paz Noite de amor Tudo dorme em peredor Entre os anjos que espalhem a cruz Bela em que canto medindo o cheiro Brilha a estrela da paz Brilha a estrela da paz Noite de paz Noite de amor Ouve, ouve, é o pastor Coro celeste e canção a paz Que nesta noite suprimentos dá O nosso bom Redentor O nosso bom Redentor Noite de paz Noite de amor Oh, que belo resplendor Paira no rosto do meio do Jesus E no presépio do musco a luz A truque é perno, fulgor A truque é perno, fulgor Nós queremos aproveitar esta oportunidade que a banda Estão todos ali preparados A banda de música 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 Uma noite especial Uma noite de Natal E amanhã o nosso maestro Estará completando mais um ano de vida Como vocês podem ver Já está bem velhinha Pode ser o papai no mel já Nós queremos louvar a Deus pela vida do maestro Marcos Está ali Mais um ano se passou E ele está ali firme e forte na frente da banda Na frente do coral Que Deus abençoe a vida do irmão Marcos Eu quero deixar um salmo Para a meditação dele Que se encontra Salmos 37 E versículo 23 Que diz assim Os passos do homem bom São confirmados pelo Senhor E ele se deleita no seu caminho Ainda que caia Não ficará prostrado Pois o Senhor o sustém com as suas mãos Para a sua meditação Agora eu quero chamar o nosso componente Mais antigo da banda O irmão Abraão Que vai passar a mão do nosso maestro Uma pequena lembrança Que nós compramos ali Como um gesto de gratificação Pelo trabalho do irmão Marcos Não é um pago Mas é uma pequena recordação Da nossa gratidão Pode aplaudir Merece o maestro É uma benção de Deus na igreja Parabéns maestro Marcos Mas não fica por aí As mulheres já me chamaram ali As coristas Então quem vai representar o coral aí? A irmã Marlene Malaquias Vem aqui também representar O coral Cânticos de Esperança Que pelo esforço Que pelo esforço deste maestro Deus tem usado este povo Para estarem louvando ao Senhor Com cânticos tão afinados Tão maravilhosos E o nome do Senhor tem sido exaltado Através do coral da igreja Cânticos de Esperança E da banda Arauto de Sião Maestro Marcos Você merece, viu? Deus te abençoe Cumprimento os irmãos Com a paz do Senhor E desejo a todos Um feliz Natal Que Deus abençoe a todos Eu quero ler o salmo De número 100 Para o irmão Marcos É um salmo Que fala sobre o louvor Como nós devemos Ser agradecidos a Deus Por tantas coisas Tantas bondades Que o Senhor Deus Nos tem concedido Diz assim Irmão Marcos Por favor Se aproxime um pouco Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Sirvam ao Senhor com alegria E apresentai-vos a Ele com canto Sabei que o Senhor é Deus Foi Ele e não nós Que nos fez povo Seu E ovelha do Seu pasto Entrai pelas portas Dele com louvor E em seus átrios com hinos Louvai-o e bendizei o Seu nome Porque o Senhor é bom E eterna a Sua misericórdia E a Sua verdade Estende-se de geração em geração Que Deus abençoe o irmão Marcos Como o pastor Pastor Reuel já nos falou Que o Senhor tem nos abençoado Neste coral Nós somos gratos a Deus Sabemos que nós não podemos Te dar um presente na altura Mas nós vamos dar uma lembrancinha Para o Senhor E eu espero que o Senhor goste O segundo maestro Irmão Elias Estará então representando os coristas Entregando este presente Num gesto de amor e carinho Do coral pelo maestro Marcos Obrigada, pastor Deus abençoe Coral Cante de esperança Olha a banda aí, toca Cante Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Glória a Deus Glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Parabéns A banda e ao coral Por esta homenagem Quero dizer a vocês Que uma certa feita Eu estava em São Paulo E foi uma lição muito grande Para mim Participando do aniversário Da irmã Neide Nunes Quando o círculo de oração Cada mulher Lá da porta Entrou com uma rosa Nas mãos Cada mulher com uma rosa Entregando Nas mãos da irmã Neide Nunes Ela ficou com os braços Bem abertos Cheio de rosas Assim que todas elas entregaram E a frase dela Foi esta Me deem rosas Enquanto eu sou viva Porque é muito Costumeiro nosso Encher um caixão Quando a pessoa morre De flores E até dizer Era tão bom Era tão boazinha Mas Vamos dar valor Para o nosso irmão Para os nossos pais Para os nossos companheiros Enquanto temos oportunidade De fazerem vida E alegrar o coração De cada um Não é verdade? Por isso eu parabenizo A banda e o coral Por esta apresentação E esta homenagem feita Ao nosso maestro Marcos Eu quero aproveitar E entregar esta homenagem Também Pegar para mim E devolver a minha esposa Giane Tá bom? Posso pegar de vocês Sua homenagem? Aproveitar e compartilhar Com ela Que nesta semana passada Completou meus irmãos Não vou dizer a idade Ficou branca, né? Posso dizer? Não, não vou dizer 4.1 Tá bom, né? Tá bom 4.1 Ela está orgulhosa De conseguir fazer 41 anos de idade É, eu disse não É fácil Depois dos 40 A gente começa a entender, né? 41 Quer ver quando Falta poucos dias Para chegar aos 50, né? E eu faltou esses dias Poucos dias E chegou nos 50 Mas a gente se sente novo ainda Graças a Deus E vamos embora Tem gente aí do mundo Fumando e bebendo E morrendo com 105 anos Porque nós que servimos ao Senhor Não podemos aguardar O arrebatamento da igreja Vamos sim Em nome de Jesus Eu quero convidar aqui O pastor Lauro Schleser Para fazer Para fazer mais uma leitura gostosa Da Bíblia Sagrada Toda ela é gostosa Toda ela é boa Depois nós vamos louvar a Deus Com mais um hino Com a nossa banda Arautos de Sião E o pastor Schleser Que já chegou de viagem Todos nós Cheguei da Paraíba Do Rio Grande do Norte O pastor Lauro chegou Do sertão da Bahia É isso, né? Pastor Schleser Da Venezuela Bolívia e etc Muito longe Fomos todos nós Bem-vindo, viu? O Senhor também Está recebendo a saudação De boas-vindas hoje, tá bom? Deus te abençoe Vamos pegar o microfone Do pastor Lauro Está aqui Muito obrigado Pastor Ruel Eu saúdo a todos Com a paz do Senhor Dizer que estou muito feliz De poder retornar A Camboriú Nós queremos fazer Uma leitura bíblica Nessa noite Que fala No capítulo 11 Do profeta Isaías Que diz assim O reino Do Messias É pacífico E próspero Capítulo 11 Do profeta Isaías Vamos ler Meus irmãos Alguns versículos Nós falamos Hoje nós comemoramos O nascimento dele Mas ele na verdade Veio aqui estabelecer Um reino Que não terá fim Não é verdade? E já vamos entender Algumas coisas Na leitura Que vamos fazer Daquele reino Maravilhoso Que vai ser O que já foi Implantado Que nós já estamos Participando Nesses dias Aqui na face Da terra Diz aqui Porque brotará Um rebento Do tronco De Jessé E das suas raízes Um renovo Frutificará E repousará Sobre ele O espírito Do Senhor E o espírito De sabedoria E de inteligência E o espírito De conselho E de fortaleza E o espírito De conhecimento E de temor Do Senhor E deleitar-se-á No temor Do Senhor E não julgará Segundo a vista Dos seus olhos Nem repreenderá Segundo o ouvir Dos seus ouvidos Mas julgará Com justiça Os pobres E repreenderá Com equidade Os mansos Da terra E ferirá A terra Com a vara Da sua boca E com o sopro Dos seus lábios Matará O ímpio E a justiça Será o cinto Dos seus lombos E a verdade O cinto Dos seus rins E morará O lobo Com o cordeiro E o leopardo Com o cabrito Se deitará E o bezerro E o filho De leão E a né de ovelha Viverão juntos E o menino Pequeno Os guiará A vaca E a ursa Passarão juntas E seus filhos Juntos Se deitarão E o leão Comerá palha Como o boi E brincará A criança De peito Sobre a toca Da áspide E o já desmamado Meterá A mão Na cova Do basilisco Não se fará mal Nem dano algum Em todo o monte Da minha santidade Porque a terra Se encherá Do conhecimento Do Senhor Como as águas Cobrem O mar Amém Meus irmãos Esse é o reino Que o nosso Jesus A quem nós Comemoramos Hoje o seu nascimento Ele veio implantar Sob a terra E no milênio Acontecerá isso Que está Descrito Que nós lemos Nesta noite Deus abençoe Muito obrigado Pastor Reuel Pode orar Pastor Lauro Vamos orar então Levante a sua mão Senhor Deus Eterno Pai Nós estamos Na tua presença Mais uma vez Te louvando Te glorificando Nesta hora Senhor Depois de termos Lido a tua Santa e bendita Palavra Que nós fala De um reino Maravilhoso Que nós já Estamos participando Queremos pedir A tua benção A tua graça Na continuação Esse culto Essa noite As apresentações Que vão ser Aqui Meu Deus Apresentadas Para honra E para glória Do teu santo E precioso nome Que tudo possa ser Para tua glória Pai bendito Abençoa Os louvores Abençoa Todos quantos Vão fazer uso Dessa tribuna Esta noite É o nosso pedido E o nosso agradecimento Em nome de Jesus Para tua glória Amém E amém Jesus Amém Podeis-vos assentar Irmãos Vamos estar com o maestro Elis Mais um louvor Com a banda Arauta de Ciel Vamos cantar mais um hino De nossa harpa cristã 244 244 Aleluia Glória a Deus Louvai Ai Jesus Amoroso A cruz Os pecados Levou Que nos enxer De santo Voso Vosa Que o céu Nos ganhou Ao meu Senhor Que tenho Do meu Coração Eu dou Louvor Pois Ele me Deu Salvação Louvai Ai Jesus Poderoso Que veio Livrar Da prisão Um Pouco Cativo Medroso Que não Tinha Consolação Ao meu Ao meu Senhor Que tenho Do meu Coração Eu dou Louvor Pois Ele me Deu Salvação Louvai Ai Jesus Posso guia No mundo Da tripulação E não E não Tem temor Quem confia Em Deus Mais real Proteção Ao meu Ao meu Senhor Que tenho Do meu Coração Eu dou Louvor Pois Ele me Deu Salvação Louvai A Jesus Dá-lhe Glória Pois Rei É Senhor Ele É A cruz Nos ganhou A vitória Vencei Com Jesus Pela Fé Ao Meu Senhor Que Tenho No meu Coração Eu dou Louvor Pois Ele Me deu Salvação Aleluia Graças a Deus Convido o pastor Silas de Souza Que Acaba de chegar De viagem Para estar fazendo As apresentações Dos nossos Queridos irmãos E amigos Estou vendo ali Irmão Henrique Meu amigo Desde solteiro Eu quero te apresentar Fica em pé Meu amigão Sua esposa Onde é que está? Olha aí Esse é meu amigo Desde solteiro Filha Meu Deus Pensei que era irmã É filha já Conheci ele Quando era solteiro A vida passa rápido Não é? Mais de cinquentão Já também Deus te abençoe Henrique Lá de Paranaguá Meu amigão Vejo aqui também Do lado da irmã Alcina Uma pessoa Da minha adolescência E juventude É isso? Estudamos juntos Fica em pé Clésio Todo mundo saber Que eu estou apresentando Fica em pé Vamos ver quem é este É ele mesmo Gente fina Gente boa Um empresário Bem sucedido Que Deus continue te honrando Clésio Te abençoando Você é uma benção Tá bom? Muito bem Pastor Siras vai estar fazendo As apresentações Depois nós já vamos passar Ao pastor Cezino Irmãos Porque hoje A irmã Simone Com a sua equipe Tem muitas apresentações E essas primeiras cadeias Aqui ficou para a diretoria Da igreja sentar Nós vamos descer E sentar ali depois Paz do Senhor Meus irmãos Paz do Senhor Meus irmãos Se anime Nesta noite É a noite de festa Né? Nós queremos apresentar Aqueles que nos dão a honra E o prazer Da sua Visita Da sua cooperação Esta noite O cantor Dene do Jardim Primavera Onde está? Dê um sinalzinho Com a sua mão Deus te abençoe Está conosco também Pastor Adilson Ishimura E família Na Assembleia de Deus Madureira Santo André Né? Santo André É isso? Pastor Pastor Adilson Ishimura Onde está? Por favor Dê um sinal Sua família Se coloque de pé Juntamente Por favor Onde está a família Aí estão Deus abençoe Muito obrigado Por estar conosco Joel Sua esposa Maria Miria Filha Assembleia de Deus Erexim Onde estão Os irmãos De Erexim Fique de pé Os irmãos De Erexim Por favor Deus abençoe Muito obrigado Por estar conosco Esta noite Humberto Mori E família Assembleia de Deus Madureira Santo André Humberto Mori Família Deus te abençoe Deus te abençoe Muito obrigado Por estar conosco Esta noite A Assembleia de Deus Da Assembleia de Deus Obrigado Obrigado por estar Obrigado por estar conosco Nossos obreiros Dirigentes De congregações Fiquem de pé Por favor Nossos dirigentes De congregações Por favor Fiquem de pé Isso Fiquem de pé Pastor Adésio Pastor Davi Fiquem de pé A esposa Se encontra a esposa A esposa dos dirigentes Não está Aí está a esposa Do Mondavi Deus abençoe A irmã Ângela Não está Pastor Adésio Está lá atrás Isso Deus abençoe a irmã Ângela Irmãos Vamos colocar Aí pastor Jarbas E a sua esposa também Eu acho que aqui em cima Todos somos da casa agora Vamos colocar de pé A pastor Da Vila Conceição Jaci Lanzarim Jaci Jaci Fagundes E irmã Miriam Deus abençoe Vamos colocar de pé Meus irmãos Vamos dar aquele bem-vindo E dar um abraço Em quem está do nosso lado Vamos nos animar Nessa noite Porque é noite de festa E onde a festa A alegria Amém Levante a tua mão direita Comigo Bem alto e bem forte E diga Sois Bem-vindos Em nome De Jesus Amém E amém Esse irmão Do seu lado Merece um abraço Antes de você sentar Merece um abraço Diga Feliz Natal Para ele Feliz Natal Para ela Diga Deus abençoe Deus abençoe Pastor Reuel Bernardino Permaneça em pé Um pouquinho mais Irmãos Permaneça em pé Vamos receber o nosso pastor Presidente Pastor Cizino Que acaba de chegar Do campo missionário Também Lindo Natal Missionário Realizado Lá no Amazonas Pastor Cizino Pai de Senhor Meus irmãos Os irmãos Podem tomar assento É dia de festa Né Feriadão O povo está Passeando E nós agradecemos Por aqueles que vieram Passear pra cá Também Meus irmãos Eu quero ler Com vocês São João 3 16 Uma palavra Hoje é noite De festa Nós estamos Comemorando o Natal São João 3 16 Diz assim Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu Seu filho unigênito Para que Todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha A vida Eterna Graças a Deus Que bom Que nós estamos Nos reunindo Para A celebração Do Natal Aniversário De alguém Que um dia Veio Para trazer Felicidade Para a humanidade Para a humanidade Quando eu estava Lendo hoje No rádio O povo Que estava Em trevas Viu grande luz Os que estavam Sentados Na sombra Da morte A luz Raiou Coisa linda Quando a pessoa Recebe Um benefício Uma benção Como é bom Ganhar presente Como é bom Ser parabenizado Como é bom Marcos Foi parabenizado Dessa noite Como é bom Parabéns Aniversariante Como é bom A gente ganhar Um presente E o maior presente Da história Da humanidade Foi dado mesmo Para nós Foi aquele presente Inigualável Não existe Preço Para retribuição A única Retribuição É a nossa Gratidão A Deus O nosso louvor A Ele Que Ele Nos amou E desceu Até nós Para tirar Tristeza De nós Tirar treva Tirar escuridão Tirar a morte Trazer a vida Tirar tristeza E trazer alegria Nós estamos aqui Comemorando Mas glorificando O nome do Senhor O povo de Deus Deve ser o povo Mais agradecido A Deus É o povo Que mais Deve sorrir Porque nós Estávamos Condenados Mas veio Que fez Uma obra Tão maravilhosa E pagou O preço Tão alto Porque foi Um presente Tão lindo Que foi dado Para nós Para nós Ser felizes Se a humanidade Soubesse ir Soubesse dar valor A isto A humanidade Seria diferente Todo ser humano Seria diferente Mas nem todos Entendem isto Nem todos aceitam É só pedir Uma coisa Para essa Para o povo Que está nos ouvindo Através da internet Através do rádio Eu quero Parabenizar a todos Desejar um Natal Feliz para todos Os que estão lá No presídio Os que estão nos hospitais Os que estão Os que estão de motorista De táxi Caminhoneiros Etc Eu vou pedir até uma pausa Para os matadores Aqui de Camboriú Para os matadores Aqui do estado E também do Brasil Dê uma pausa Por favor Pare com isto O príncipe da paz Deve ser Saudado Homenageado Respeitado Reverenciado Ele vem trazer paz Não vem trazer guerra Ele vem trazer amor Não vem trazer ódio Que bom Que bom Que o povo Nessa data Soubesse Os matadores Arreiariam as suas armas Deixariam o seu ódio E abraçariam A misericórdia de Deus O presente de Deus Para serem felizes Porque matador não é feliz Está condenado É ruim ser isto Mas é bom Nessa hora Respeitar E procurar Transferir O ódio Pelo amor E pedir misericórdia de Deus Porque Deus Fez o melhor E o maior O príncipe da paz Deve ser saudado Deve ser glorificado Deve ser honrado Deve ser homenageado Deve ser glorificado O príncipe da paz Por isso irmãos É que nós Quando nos saudamos Nós saudamos Com a paz do Senhor A paz do Senhor É a nossa senha É a paz do Senhor Porque nós Recebemos A Jesus Que foi dado Para nós E guardamos ele No nosso coração E somos agradecidos E somos agradecidos A Deus Por essa paz Que ele deu Para nós Glória seja Dada ao nome Do Senhor Deus Por Jesus Cristo Que hoje nós Estamos aqui Com muita simplicidade E humildade Mas com a nossa Gratidão a Deus E dizer a Deus E dizer a Deus Tu merece toda honra Toda glória Todo louvor Porque tu nos amou Nós sem merecermos nada Estávamos condenados Mas tu olhou Para nós E teve compaixão De nós Graças a Deus Calcula irmãos Vocês aí Bonitos Que estão sentados Nas cadeiras Todos engravatados E além disso Ainda com o título Assim Anjo Do Senhor Ao anjo Que está Na igreja Tal Anjo Você já pensou Anjo Anjos Aleluia Eu entrei Numa loja Ali em Manaus Para comprar Alguma coisa E Saldei o dono Da loja Que é um português Como o senhor vai Vai bem Ele assim Como não posso ir bem Se a minha loja Agora for invadida Por anjos Ela disse O que quer dizer isso A equipe de vocês Vocês são anjos Vocês são anjos Os anjos Chegaram na minha loja Aleluia Meus irmãos O povo de Deus É um povo Que Deus Deu um privilégio Grande Lindo Maravilhoso E nós glorificamos A ele por isso Porque nós o merecíamos Mas nós somos Agraciados Pela bondade De Deus Deus os amou E nós queremos Também Transmitir Esse amor Para com todas As pessoas É por isso É que nós Daqui Procuramos A dar reflexos De amor Por muitas Partes Do mundo Nossa O reflexo Como que um sol Que lança Os seus Flashes Luminosos Assim também Nós procuramos Levar Amor Para algumas Partes Do mundo Estamos Voltando Hoje Para nos Reunirmos Aqui Para agradecer O nome Do Senhor Parabéns Para todos Os crentes Feliz Natal Para todos Para a banda De música Para o coral Para a mocidade Para os adolescentes Para as crianças Para os jovens Casais Para o símbolo De oração Para a terceira idade Para os obreiros Para toda a igreja Feliz Natal Irmãos Deus abençoe Feliz Natal Aconteceu uma coisa Outra muito interessante Eu fui levar Aliás Não foi só eu Foi As nossas equipes Saíram Para levar Presentes Já começamos A dar presentes Aqui em Camboriú Foi uma coisa Tão linda Que deu vontade Hoje Nós fazer Por todos Os bairros Da cidade Mas aconteceu Um negócio Às vezes a gente Passa a interessar-se Tanto pelos outros Que a gente esquece De nós mesmos Entendeu A gente esquece De nós mesmos É tão bom Fazer alguma coisa Boa para os outros Que às vezes A gente esquece De nós mesmos Entendeu Fui fazer O que os irmãos Foram fazer Fui levar alegria Para muita gente Presente Para tanta gente Para milhares de pessoas E acontece Que eu voltei E disse Para os meus netos E bisnetos E os meus Eu vou chegar em Camboriú Eu vou na loja Vou comprar Para dar o presente Não me lembrei Que eu estava Voltando tarde E o Natal Era hoje E ontem já era fechado A minha esposa Ficou sem o presente Meus filhos Todos ficaram sem o presente Porque eu não pude comprar Esqueceu Mas foi uma alegria Dar para os outros Um presente Eu sei que eles Estão da casa Eles vão esperar Mas a gente Fica agradecido A Deus Porque pude Dar um sorriso Para alguém Fazer alguém chorar Também É Foi muito lindo Muito maravilhoso Igreja de Jesus Cristo Faça isso Continue fazendo Até que Jesus volte Feliz Natal Para todos Muito obrigado Pela oportunidade Agora não queremos Tomar muito tempo Porque nós temos Apresentações Para realizar Para nós adiantarmos Adiantarmos o culto Nós já vamos fazer A nossa parte De arrecadação A oferta do dia 25 De dezembro de 2012 Estamos encerrando assim As festas Mas temos que procurar Fazer aquilo Que devemos fazer Da glorificação Com o Senhor Louvar a Deus Com as nossas ofertas Também Quanto a banda de música Toca O hino A igreja vai cantar O hino E os coletores Vão fazer o trabalho De arrecadação Como é de costume Da igreja Fazer todos os cultos Faz a sua arrecadação Dá a sua oferta Para ajudar as pessoas Para ajudar a obra Para abençoar o trabalho É nós mesmos É nós mesmos Que vamos fazer isso Deus abençoe Quanto a banda toca O hino que vai ser cantado Qual o hino Que vai ser cantado Vamos tocar outra vez Noite de Paz Pode ser Noite de Paz Vamos cantar o hino 120 Da nossa harpa Mão Elias Volte aqui Para cantar junto com a igreja Noite de Paz Eu gosto muito desse hino É muito lindo Essa Esse cântico Porque isso é universal Aleluia Noite de Paz Noite de Amor Todo o nome De redor Entre os atos Que fazem a luz Bela indicando Menino Jesus Brilha estrela da paz Brilha estrela da paz Noite de paz Noite de paz Noite de amor O que o que é pastor O que é pastor O que é pastor Que cantam a paz Que nessa noite Suprime Deus dá O nosso bom redentor O nosso bom redentor O nosso bom redentor Noite de paz Noite de amor O que é pastor O que é pastor O que é pastor O que é pastor O nosso bom redentor A CIDADE NO BRASIL Neste instante, passamos a palavra à irmã Simone, que está com a coordenação das apresentações. Cumprimentamos a todos esta noite com a paz do Senhor. Senhor, hoje celebremos, como todos os dias da nossa vida, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia tão feliz, quando a promessa profética de Isaías se concretizou naquela pequena cidade de Belém. Muitos não o receberam, mas quem creu e crê, foi e é dado o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Naquela noite tão linda, tudo era esplendor. No meio de toda a constelação, uma estrela brilhava com um brilho tão intenso e apontava para o lugar onde Jesus estava. Naquela época, os magos seguiam a estrela para ver Jesus. Hoje, nós estamos aqui porque seguimos a estrela de Davi. Jesus, o Filho de Deus, cuja luz jamais se ofuscará. E quem seguir a estrela de Jesus, chegará num lugar tão maravilhoso, que preparado já está. O céu, a Canaã Celeste, onde encontraremos o nosso Deus, o nosso Rei. A cantata desta noite, mostra a trajetória de três homens, que pagaram um preço para verem Jesus e certificar que Ele realmente havia nascido. E viram como valeu a pena aquela viagem longa, cansativa e perigosa. E nós, temos pago um preço nessa longa jornada da vida para um dia encontrarmos com Jesus face a face? Nesta noite, prestem atenção nessa linda história de Natal. Glorifiquem a Deus, pois Jesus nasceu, Ele vive para todos sempre. O adore nesta noite, Jesus está aqui. Ele é o personagem principal dessa linda festa, a festa de Natal. Celebremos a Ele. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Paz aos homens e alegria Paz com Deus e sua lei Ouçam a voz Exultantes E dão salmos triunfantes Aclamando ao seu Senhor Nasce Cristo Redentor Toda a terra e alto os céus Cantem glória ao Rei dos Reis Ao Rei dos Reis Viver Céu Cisneio Glória Viver Céu Cisneio Anjos cantam lá no céu Glória a príncipe da paz Doce graça revelada Viva em luz ao mundo Paz aos homens e alegria Paz aos homens e alegria E dão salmos triunfantes Ao profeta e salvador Louvem todos ao Senhor Toda a terra e alto os céus Cantem glória ao Rei dos Reis É a mais linda de todas as histórias A história de Natal Há muito tempo Mais de dois mil anos Na pequena cidade de Belém Nasceu o menino Jesus Ele nasceu numa estrebaria Tão pobrezinho Oh dó Tem até uma música que fala disso Pobrezinho nasceu em Belém Ei, para com isso Ai, que susto Essa história está parecendo um velório Não pode ser contada assim Por que não? O menino que nasceu em Belém É o salvador do mundo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Está escrito Ele será chamado maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz E o governo Estará sobre seus ombros É, você tem razão Esse foi um grande acontecimento Um grande acontecimento? Esse foi o maior de todos os acontecimentos Jesus Cristo nasceu Aleluia Já nasceu o salvador Aleluia Céus e terra cantaram Pra seu louvor Ele veio nos trazer Alegria E esperança Pelo seu amor Já nasceu o salvador Aleluia Céus e terra cantaram Pra seu louvor Ele veio nos trazer Alegria E esperança Pelo seu amor Ele vem nos trazer Ele vem nos trazer Perdão aos pecadores Veio transformar Em riso as nossas dores Veio consumar A grande salvação Veio iluminar Veio iluminar Toda a escuridão Já nasceu Salvador, aleluia Céus e terra cantaram pra seu louvor Ele veio nos trazer alegria E esperança pelo seu amor Já nasceu Salvador, aleluia Céus e terra cantaram pra seu louvor Ele veio nos trazer alegria E esperança pelo seu amor Ele vem trazer perdão aos pecadores Veio transformar em riso as nossas dores Veio consumar a grande salvação Veio iluminar toda escuridão É Natal Já nasceu Salvador, aleluia Céus e terra cantaram pra seu louvor Ele veio nos trazer alegria E esperança pelo seu louvor Já nasceu Salvador, aleluia Céus e terra cantaram pra seu louvor Ele veio nos trazer alegria E esperança pelo seu amor O nascimento de Jesus foi festejado tanto no céu como na terra Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Dizem que uma estrela anunciou sua chegada Será que é verdade? Olá, Tio Davis Olá, crianças Tudo bem? Que lindo esse uniforme novo Puxa vida, até combina com a aula de hoje Na aula de hoje eu vou falar sobre a verdadeira história do Natal O que é verdadeira história do Natal O que é verdadeira história do Natal O Natal se aproxima quanta alegria quanta emoção Porque além das festas há uma história Há uma história bela de Jesus O Salvador O Salvador O Pai chamando, vem, recebe a benção, meu imenso amor por ti. Em Belém, deitado, numa manjedoura, está a luz, o Salvador. É Natal, a estrela de Belém está brilhando. É Natal, a estrela é um sinal do firmamento. Vamos festejar e agradecer em Belém, nasceu a esperança. Há um momento na história, que nem a terra, nem o céu, jamais esquecerão. Naquele momento, Deus, o Verbo Eterno, com seu inenarrável amor, sua sabedoria, poder e misericórdia, se tornou um ser humano. E nasceu aqui, na terra, como um bebê. A terra recebeu a sua glória, a glória daquele que é único, que veio do Pai, cheio de graça e verdade. Esta maravilhosa história de uma criança santa, que nasceu em uma humilde manjedoura, é a razão do Natal. Este maravilhoso presente, vindo do céu, é o maior dos milagres que hoje celebramos. Este maravilhoso presente, vindo do céu, é o maior dos milagres que hoje celebramos. Isto jádes de umaですね, vai ser um grande man kneadoura, é o maior dos milagres que hoje celebramos. Amém. 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 Professor, eu sei o nome dos três reis magos do Oriente. Belchior, Melchior e Baltazar. É verdade, alguns deram-lhes até nomes. Mas não existem provas suficientes para tal afirmação. A grande verdade é que não sabemos nem se eram três e nem se eram reis. O livro eterno diz que eles eram sábios. E quando viram a um brilho inigualável da estrela, se prepararam para uma longa viagem. E quando viram a um brilho emigualável da estrela, se prepararam para uma longa viagem. A caravana do Oriente preparada está. E os magos com presentes querem adorar. A viagem para Belém que nasceu por lá. Eles querem ver o rei que nasceu por lá. A caravana do Oriente preparada está. E os magos com presentes querem adorar. A viagem para Belém fácil não será. Eles querem ver o rei que nasceu por lá. Eles querem ver o rei que nasceu por lá. É Natal! É Natal! Brilho Natal! Natal de luz! É Natal! É Natal! Brilho Natal de Jesus! É Natal! Brilho Natal de luz! É Natal! Brilho Natal de Jesus! Música A caravana do oriente preparada está E os magos com presentes querem adorar A viagem pra Belém fácil não será Eles querem ver o rei que nasceu por lá A caravana do oriente preparada está E os magos com presentes querem adorar A viagem pra Belém fácil não será Eles querem ver o rei que nasceu por lá Eles querem ver o rei que nasceu por lá É Natal, é Natal Brilho Natal, Natal de luz É Natal, é Natal Brilho Natal de Jesus É Natal, é Natal Brilho Natal, Natal de luz É Natal, é Natal Brilho Natal de luz É Natal, é Natal É Natal, é Natal Brilho Natal, Natal de luz É Natal, é Natal Brilho Natal de luz É Natal, é Natal, brilho Natal, Natal de luz É Natal, é Natal, brilho Natal de luz Mas de que lugar do oriente saíram os magos? É, talvez da Pérsia ou da Cauteia, não se sabe O que sabemos é que eram homens sábios e inteligentes Experimentados em matemática e astronomia E foi observando a constelação Que eles observaram uma estrela de brilho inigualável E por algum motivo, por nós desconhecidos Eles sabiam que deveriam segui-la E assim o fizeram É Natal, canta e saltem de alegria É Natal, é Natal, nasceu o Filho de Maria É Natal, é Natal, celebremos neste dia É Natal, é Natal, tem festa na Estrevaria É Natal, é Natal, é Natal, já nasceu o Salvador Messias Redentor Sobre nós resplandeceu a luz do seu amor Esperança pro cativo e paz pro sofredor Alegria, esperança, paz e amor É Natal, é Natal, canta e saltem de alegria É Natal, é Natal, nasceu o Filho de Maria É Natal, é Natal, é Natal, tem festa na Estrevaria É Natal, é Natal, é Natal, tem festa na Estrevaria É Natal, já nasceu o Salvador Messias Redentor Sobre nós resplandeceu a luz do seu amor Esperança pro cativo e paz pro sofredor Alegria, esperança, paz e amor É Natal, canta e saltem de alegria É Natal, é Natal, nasceu o Filho de Maria É Natal, é Natal, é Natal, celebremos neste dia É Natal, é Natal, tem festa na Estrevaria É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal Eu sempre pensei que a viagem dos magos para Belém Tivessem durado dois ou três dias no máximo Não foi assim tão fácil Para os mais otimistas A viagem dos magos durou aproximadamente dois ou três meses Mas há quem assevere que não seria nenhum exagero sugerir que a viagem deles até Belém tivesse demorado mais ou menos dois anos O quê? Dois anos? Eu tinha certeza que tudo tinha acontecido na mesma noite Eu também pensei que tudo aconteceu na mesma noite Porque a Bíblia diz que eles seguiram uma estrela E ninguém pode seguir uma estrela de dia O seu raciocínio está correto Mas há algumas coisas que precisamos considerar Primeiro, se eles precisassem olhar a estrela o tempo todo Eles poderiam viajar durante a noite E assim teriam o dia todo para dormir e descansar Segundo, uma viagem de qualquer parte do oriente até Belém Não poderia ser feita em menos de 60 dias A não ser que eles fossem de avião Mas nós sabemos que o veículo utilizado naquela época Era o camelo Eliminando assim qualquer possibilidade desta viagem ter sido assim tão rápida Terceiro O livro eterno diz No livro de Mateus, o evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2 E o versículo 7 Que o rei Herodes inquiriu dos magos O tempo é exato em que a estrela apareceu E é baseado nessa informação Que no versículo de número 16 deste mesmo capítulo Aparece um edito do rei Dando conta de que Herodes mandou matar Todos os meninos de dois anos para baixo Tanto de Belém Quanto de todas as cidades de seus arredores Então quer dizer que quando os magos encontraram com Jesus Ele já tinha nascido há um bom tempo? Eu acredito que sim Então eles não viram o menino na estrebaria? É evidente que não Leia você mesmo O que diz as escrituras em Mateus, capítulo 2 e o verso 11 E entrando eles na casa Viram o menino com Maria sua mãe E inclinando-se o adoraram Observou Entrando eles Na casa Meus queridos O lugar e o tempo que os magos levaram para encontrar Jesus Não altera o maior acontecimento da história É Natal Cantem, saltem de alegria Regozijem-se Jesus nasceu Nasceu o Salvador Eu vi um menino Nascido numa estrebaria Eu vi os seus olhos lindos Quem diria? Eu vi o seu rosto Havia graça em seu olhar Eu vi a estrela no céu Anunciar Eu vi um coro de anjos Com arcanjos a cantar Eu vi a glória de Deus encher a terra Como as águas cobrem o mar Como as águas cobrem o mar Como as águas cobrem o mar Eu vi Eu vi um menino Nascido Nascido numa estrebaria Eu vi os seus olhos lindos Quem diria? Eu vi o seu rosto Havia graça em seu olhar Eu vi a estrela Eu vi a estrela no céu Anunciar Eu vi um coro de anjos Com arcanjos a cantar Eu vi a glória de Deus encher a terra Com arcanjos a cantar 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 Eu vi um menino, a ele me entreguei Eu vi um menino, e o adorei Ah... Eu vi o Salvador O caminho dos marcos foi longo e trabalhoso Mas no final, eles tiveram a maior de todas as recompensas E não é exatamente isso que a vida nos ensina Tudo que realmente vale a pena, tem seu preço Jesus nasceu Adoremos e exaltemos o seu nome Glorificamos a ele nesta noite Pois o céu com os seus anjos o adoram E nós também podemos adorá-lo Diga comigo Santo, Santo, Santo Não perca a oportunidade O menino que nasceu na manjedoura Está aqui esta noite para receber a tua adoração Para receber o teu louvor e a tua gratidão Se você é feliz por mais um Natal Se você é feliz por mais um ano estar aqui com a sua família Se você é feliz por mais um ano ter alcançado esta vitória Adore a ele dizendo que ele é santo Exalte o nome dele Pois ele merece a nossa adoração Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo E aí Se você é feliz por mais um ano estar aqui com a sua fama Amém. 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 Adore ao Senhor Este louvor é para o reino O menino que nasceu no reino Que quer nascer no seu coração Este louvor é para o reino Que chegou aos senhores O meu e o teu Deus Que está presente neste louvor O aniversariante nesta noite O que você trouxe para oferecer a Ele Entregue a Ele o seu presente agora Entregue a Ele a tua adoração nesta noite Aleluia Como o Senhor vai ser Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. Ele é santo, aleluia, 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 os reis magos chegaram até Jesus sendo guiado por uma estrela, mas você chegou até aqui essa noite guiado pelo Espírito Santo de Deus, e o menino que alguns mil anos atrás procurava uma manjedoura, um lugar para nascer, continua a procura de um coração para poder fazer morada, quem sabe você chegou aqui essa noite, e nem se acha digno de receber o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e Ele está dizendo, dá-me o teu coração nessa noite, dá-me o teu coração e eu farei morada, a oportunidade está aberta para você agora, se você quiser aceitar este Jesus, que os magos percorreram tanto tempo e tantos lugares para encontrá-lo, você acabou de encontrá-lo aqui hoje, e Ele acabou de encontrar você, se você quiser aceitá-lo como salvador da sua vida, vem até aqui a frente, nós estaremos orando por você, se você quem sabe até deixou que Ele nascesse na sua humilde manjedoura, mas Ele ainda não se tornou o rei da tua vida, o Senhor dos teus quereres, do teu querer, essa é uma noite oportuna, para você se reunir com sua família e vir aqui a frente, e se entregar inteiramente de presente para Ele nessa noite, eu quero pedir com todo respeito para o nosso pastor presidente, que venha até aqui, para fazer esta oração, e você que quiser esta oração, vem a frente, nós estaremos orando por você agora, não perca a oportunidade de presentear o nosso Jesus Cristo, que veio especialmente por mim e por você aqui esta noite, e tem grandes coisas para fazer pela nossa vida, eu quero saber se há alguém que quer aceitar Jesus como salvador aqui, se tiver, levante a sua mão como sinal, levante a sua mão como sinal e nós estaremos orando agora, se tiver alguém para se reconciliar com Ele nesta noite, e entregar a sua vida novamente, e deixar que Ele seja o dono das tuas atitudes, que Ele seja o rei da tua vida, o teu Senhor, vem até aqui a frente, e se não tiver mais ninguém, eu serei o primeiro, porque eu vou me ajoelhar aqui, e quero receber esta oração juntamente com a minha família, Emel, vem cá, e a minha esposa, por favor, venha também, e nós vamos estar nos entregando novamente ao Senhor, como um presente nesta noite, a oportunidade de ser abençoado. aleluia, 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 pode ligar a luz, aleluia, pode ligar a luz, temos alguém, irmãos, aleluia, temos alguém para vir aqui na frente, agradecer esse Deus, glorificar esse nome santo e glorioso de Jesus, a sua vida, que Deus tem guardado, tem protegido, o sangue de Jesus tem purificado-nos de todo o pecado, tem abençoado as nossas almas, tem nos ajudado a vencer, glorificamos o nome de Jesus, o Emmanuel que sempre está conosco, o Deus forte, o Pai da eternidade, você tem Ele como seu Salvador e Senhor, aleluia, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, teus problemas, que você está achando difícil, Ele tomou sobre si, Ele é o companheiro da viagem, Ele é o amigo inseparável, Ele é aquele que está sempre pronto, o teu bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, tem mais alguém para ser grato a esse Jesus, dizer Jesus nasceu para me fazer feliz, tem porventura alguma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, que gostaria de voltar para Ele, tem alguém, sai do seu lugar e vem aqui, e renda-te a Ele, é o melhor que Ele quer de você, é a sua alma, o seu espírito, a sua adoração, a sua devoção, a sua crença, a sua fidelidade a Ele, tem mais alguém, você que nunca provou desse amor, dessa gostosura de Cristo, dessa coisa importante, que cala na alma, no âmago da alma, e que faz a gente dizer, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, porque Ele me amou, aleluia, Jesus te ama, Jesus te ama, Ele quer te abençoar, e quando tu viveres, porque a eternidade está preparada, para você, ser feliz, para todos sempre, vamos orar nesse instante, muito obrigado gente, muito obrigado, a todos vocês, por essa apresentação, tão tocante, tão espiritual, tão maravilhosa, que eu acredito, que eu acredito irmãos, que isso fala muito alto, nos corações daquele, que transfere isso, para o mundo espiritual, aleluia, a igreja levanta a sua mão, para o céu, e glorifica o nome de Jesus, e nós vamos entregar, essas vidas, que estão aqui rendendo-se, mais uma vez, me aceita Cristo, me aceita Jesus, a outra coisa, que eu tenho para dar, para ti, o meu coração, entra nele, e faz morada, para sempre, Jesus, te agradecemos, te louvamos pai, a tua igreja, está reunida Senhor, nessa apresentação, tão linda, tão maravilhosa, tão espiritual, tão fundamental, Senhor, que possamos, levar para o mundo, espiritual, e agradecer, a Deus, o teu amor, que tivesse para conosco, enviar-te, o filho amado, Jesus, para nos resgatar, da boa maneira, de viver, e transformar, nossa vida, trazer paz, e alegria, certeza, de vida eterna, se perseverarmos, em te seguir, essas vidas, que estão aqui, ao altar, que estão a teus pés, que estamos te adorando, estamos te louvando, receba Senhor, a nossa gratidão, receba a nossa gratidão, receba a nossa gratidão, te adoramos pai, te louvamos pai, te glorificamos, ó pai, pela dádiva tão sublime, tão extraordinária, que foi Cristo, que tu deu, para a nossa salvação, te louvamos, te louvamos, te louvamos, te agradecemos, abençoa todos, que estão em sintonia, conosco, abençoa os nossos, internautas, abençoa o que ele, que está, com o rádio ligado, abençoa o Senhor, o canal de televisão, que está passando, esse programa, ó Deus, continue conosco, Senhor, é a nossa oração, e pedimos, que tu venha, curar os enfermos, venha da saúde, para o que está doente, e venha consolar o aflito, o que neste momento, está passando, por momentos de lágrimas, de sofrimento, de angústia, por teu grande amor, visita-o neste instante, porque tu és o companheiro da viagem, te louvamos por tudo, pai, em nome de Jesus, porque tu viveu, e reina para sempre, amém, aleluia, abraça seu irmão, abraça sua irmã, abraça neste instante, deseja a eles, um feliz Natal, um feliz Natal, um fim de ano abençoado, um fim de ano, cheio de gozo, e paz, com a sua família, aleluia, aleluia, sente-se um pouquinho irmãos, sente-se um pouquinho, aleluia, temos alguma coisa ainda, a fazer, nesse instante, temos alguma coisa a fazer, aleluia, a banda de música, a banda de música, pode tocar, uma peça, a banda de música, pode tocar, uma peça, enquanto nós vamos, fazer a programação, agora aqui, para encerramento, dos trabalhos, eu quero dizer, a todos os irmãos, do campo de Camboriú, os trabalhos, prossegue normal, essa semana, e aqui nós estaremos, dia 31, para a passagem do ano, em todas as congregações, pela mesma maneira, é terça-feira agora, não há reunião de obreiros, mas só no dia 8, que é a reunião de obreiros, está certo, e os irmãos estejam nos cultos, mas dia 31, nós estaremos aqui, fazendo a passagem do ano, com a celebração, da Santa Ceia, que nós iremos estar, começando o ano, já o ano, colocando, a nossa adoração ao Senhor, e participando da Santa Ceia, na virada do ano, espero que os irmãos, não saiam, nesse dia, de passagem do ano, para separar-se, para outros lados, mas que venha começar o ano juntos, venha começar o ano na igreja, venha começar o ano, junto dos teus irmãos, adorando a Deus, para que Deus possa continuar, a tua vida, abençoar a tua vida, durante o ano de 2013, se Deus quiser, e permitir, teremos um ano, abençoado, mais uma vez, muito obrigado, as irmãs, vocês que apresentaram isso aí, foi muito comovente, muito obrigado, Deus abençoe vocês, muito obrigado, crianças, muito obrigado, banda de música, muito obrigado, coral, muito obrigado, a todos vocês, eu sou orgulhoso, de entender, essa igreja, como pastor, porque essa igreja, procura apresentar, sempre o mais lindo, o mais importante, é o mais atraente, aleluia, glorifico o nome do Senhor, por isso, muito obrigado, obreiros, por sair do seu campo, e vir aqui, está certo, muito obrigado, que Deus te abençoe, e que Deus possa dar, festas maravilhosas, ao sair daqui, é cada um, claro, que vão para os seus lares, vão festejar, o Natal, mas não esqueçam, que terça-feira, nós vamos ter culto aqui, não é irmão Silas, terça-feira, teremos um grande culto, de adoração a Deus, eu peço, aos serventes, que agora, vamos distribuir, alguma coisa, para as crianças, não podemos esquecer, da nossa, lembrar das outras, lá de fora, e esquecer das nossas, não, para as nossas crianças, temos muita coisa aqui, para apresentar também, mas eu espero irmãos, que terça-feira, você esteja aqui, para o nosso culto, de ensinamento, quinta-feira aliás, quinta-feira, eu estou perdido, no tempo, irmão Heron, por favor, o José aí, o pai da criança, a distribuição, por favor, Rubens, me ajude aí, maravilha, sábado à noite, sábado à noite, irmãos, escute aqui, sábado, pode ser domingo mesmo, domingo à noite, domingo à noite, eu quero que os pastores, os obreiros, que foram separados, ao pastorado, e ao evangelista, na convenção, estejam aqui, domingo à noite, para receberem, a sua diplomação, traga todos, vocês, aquilo que receberam lá, tragam, para ser oficializado aqui, na igreja, no domingo à noite, se Deus quiser me permitir, tá bom, todos irmãos, avise, todos vocês estão aqui, avise, aqueles que foram separados, ao pastorado, foi um grupo de irmãos, que foram separados, ao pastorado, e a evangelista também, então eu quero que estejam aqui, e para os primeiros dias do ano, nós estaremos aqui, na primeira quinzena, possivelmente, ou na segunda, estaremos aqui, separando, algumas dezenas, de irmãos, ao presbiterato, e também, alguns irmãos, pelo menos seis, irmãos, que vai receber, pela imposição de mãos, dos pastores, da igreja sede, o cargo, para ser evangelistas locais, aqui da igreja, se Deus quiser me permitir, não estranhe, que eu vou colocar, esse cargo, sobre responsabilidade, dos mais velhos, presbíteros, da igreja, aqueles, tem mais de dez anos, de presbíteros, na igreja, eles serão, considerados, pela convenção, que pode ser, separado, ao evangelista, a ser evangelista, pela igreja, não pelo ministério, consagrado, na convenção, mas ordenado, aqui pela igreja, temos um número, de seis, é o que a igreja, de Camboriú, com os seus membros, tem o direito, de separar seis, certo, não posso, separar mais, mais seis, e, para fazer isso, tem que ser, irmãos, que tenha mais, de dez anos, de presbítero ativo, na sua igreja, e na congregação, portanto, os irmãos, não esqueçam aqui, a hora que eu apresentar, a lista, os irmãos, não estranhem, porque eu vou, apresentar a lista, dos presbíteros, mais velhos, que nós temos, aqui na igreja, nós temos aqui, os dizimistas, da data de 25 de 12, de 2012, Cláudio da Silva Guedes, Polonês, Elaine, Sulzinski, não, como é, Sul, Sinia, não sei o nome, estrangeiro, alemão, é alemão, meu Lauro, é, Elaine, hein, ai, polonês, Elmar, o aço, é família, Eusa Silva, Vieira, não, Eusa Silveira, estou lendo errado, Ginésia Pereira Monteiro, Genísia Pereira Monteiro, Jandira Antunes da Silva, João Nunes de Souza, Luiz Carlos Vianna, esposa, presbítero Neri Pereira, presbítero Nilton Machado, presbítero Pedro Zeredo e Família, presbítero Gilmar de Souza, Tatiane de Fátima, Vanderlei Ramos da Silva, e Zilma Mafra, Lurizete, foram 15 os dizimistas, que trouxeram seus dizimistas, não me veio a lista, dos que contribuíram com a missão, mas, possivelmente, alguém trouxe, a sua oferta missionária, certo, irmãos, o que nós vamos distribuir agora, vamos distribuir para as crianças, só para as crianças, se sobrar, então, nós vamos entregar, para os adultos também, especialmente, para as irmãs, entendeu, nós vamos entregar, primeiramente, para as crianças, e depois, o que sobrar, vai para as irmãs, está certo, onde é que estão, os dizimistas, que foram lindos, aqui nesse relatório, vem aqui à frente, que nós já queremos, orar por você, todos aqueles, que ouviram o seu nome, aqui dessa lista, foram 15 irmãos, vem aqui na frente, que nós vamos orar, você está encerrando o ano, trazendo o seu sismo, a casa do Senhor, irmãos, será que as crianças, vão querer sair do seu lugar, para fazer uma fila ali, buscar o seu presentinho, é, então as crianças, saem, vão fazer uma fila ali, faça como eu fiz no Amazonas, duas filas, um de menino, uma de menino, não foi fácil de controlar, mas foi muito lindo, irmãos, muito lindo, muito lindo, isto, as crianças, toda criança, não saia uma criança daqui, sem receber o seu presente, o seu presente de Natal, afinal, é uma doçurazinha, para você, está bom, nós vamos orar agora, para vocês, que são desinistas, eu peço a igreja, ficar em pé, neste momento, fique em pé, irmãos, agora, em consideração, a oração, a reverência, aleluia, Deus abençoa, Deus abençoa, meu irmão, Deus te abençoa, Deus te guardar, até aqui, dirá te guardar, te abençoar, aleluia, oh, glória, o nome de Jesus, eu tinha uma coisa, para apresentar, neste culto aqui, irmãos, que eu creio, que vocês iam ficar, muito orgulhosos, também, muito honrado, mas, se esquecer em casa, mas, na passagem do ano, eu vou apresentar, para os irmãos, tá bom, vou apresentar, para os irmãos, que fizeram comigo, em Manaus, a Câmara, dos Deputados, uma coisa, muito linda, essa igreja, o seu departamento, de missão, tem feito coisas, muito extraordinárias, e a gente, glorifica o nome, do Senhor, toda criança, esses meninos, estão aí, esses meninos, que estão aí, ó, por favor, vão ali, para a fila, para receber, as crianças também, se for possível, você vai, com a sua criança, ela é tão pequenininha, senão, vamos ter que levar, aí na cadeira, onde você está, nós vamos orar, Senhor Jesus, nós agradecemos, a Ti, por esse culto, tão lindo, tão maravilhoso, tão espiritual, referente, ao Natal, de Jesus, Senhor, agora, os dizimistas, que não se esquecer, de trazer, o que te pertence, nós agradecemos, a Ti, a eles, porque eles, Senhor, são, aqueles que tem compromisso, contigo, nós agradecemos, que não falte, para eles, o necessário, que não falte, a união dos dizimistas, Senhor, a benção prometida, por Tua palavra, palavra, mas, que eles, possam receber, do Senhor, a porção, conforme a Tua palavra, determina, Te louvamos, e pedimos, a prosperidade, sobre a vida, de cada um, Pai, em nome de Jesus, porque Tu vive, e reina para sempre, Amém. E agora em pé, vamos dar a berça apostólica, e vamos encerrar com o hino, que a banda vai tocar, que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos, hoje e para sempre, Amém. E se Deus é por nós, Feliz Natal, para todos vocês. Amém. 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 Amém.